Ê Banda Mr. Gino, hein? Eu tentei fazer essa brincadeira na interativa e acabou ficando sério. Eu tive uma época que eu falei que o Anderson ia deixar a banda Mr. Gino, que ia se transformar a banda Mr. Gino e Gino. Isso deu o maior problema, muita gente ligou pro Anderson achando que realmente o Mr. Gino ia acabar. Ainda bem que não, porque eu sei que o Anderson tem suas raízes aí no rock, nada contra o sertanejo, mas ele persistiu, ele com o seu grupo, com a banda toda, tentou daqui e dali e chegando hoje aos 18 anos. Parabéns, Anderson, parabéns pra banda Mr. Gino. Já deu pra perceber que o Anderson com essa cabeça branca aí, que não foi nada fácil esses 18 anos, né? A cabeça ficou branca de uma hora pra outra, mas isso também foi sinal de juízo, porque o homem vai ser papai agora. Mais uma vez, parabéns. Então, vocês sabem que podem contar comigo, sempre pôde. Tivemos juntos por várias vezes, em vários eventos, através da rádio interativa. E eu gostaria de continuar fazendo parte da banda Mr. Gino e de ter você, Anderson, todos integrantes, como amigos. Além das nossas famílias serem amigas, eu gostaria de falar que eu te admiro muito pela sua persistência, pelo seu carinho, pela sua competência e pelo talento que você tem. Então, parabéns, banda Mr. Gino e Gino. Um beijo.